O Niemeyer 360 Residência é um marco arquitetônico no Rio de Janeiro. Seu design extraordinário tem a autoria do arquiteto pioneiro no Moço das Formas e Curvas Orgânicas Oscar Niemeyer. Pensando em você, unimos conforto, lazer e segurança no bairro mais moderno e esportivo do Rio, na melhor localização da bairro. Escolha entre estúdios com 40 metros quadrados que podem ser unidos para formar apartamentos de 1 a 3 quartos, ou então coberturas duplex de 80 metros quadrados, para aproveitar as fascinantes vistas em 360 da Barra da Tijuca. Piscina com borda infinita, spa, hidromassagem, academia, segurança 24 horas e mais de 30 itens de lazer. Com lounge e rooftop exclusivo, aproveite as curvas de Niemeyer e encontre o mar, as montanhas, as ilhas e lagoas da Barra da Tijuca. São 270 metros quadrados de requinte para o dia a dia e eventos festivos. Venha conhecer o residencial mais alto do Rio e seja surpreendido em todos os ângulos. Conheça o Niemeyer 360 residentes. 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 Obrigado.